Acesse já GameNest, jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal com essa avalada estamos aí no The Last Guardian. Vamos continuar aqui a nossa série do canal. Estamos num lugar doido aqui, parece que tem outro bicho aí na volta. Ih rapaz, tem outro bicho ali em cima. Oh oh. Já vai se inscrevendo aí galera, galera que não é inscrito e se inscreve aí para ver os vídeos do canal aí. E temos companhia. Achamos um outro guardião então. E agora Triko, o que a gente vai fazer rapaz? Pode ser hostil aquele bicho. Pode não, ele deve ser hostil né. Vamos lá então, vamos seguir o caminho que nos resta aqui né. Ih, aqui é uma queda em tanto. Será que a gente vai ter que subir, cara? Deixa eu subir nele para ver. É, lá em cima tem aquele negócio lá, aquele vidro né. Que a gente quebrou no... Acho que no segundo vídeo né. A gente quebrou uma espécie de vidro. Vamos ver se o Triko vai andar, ó. Se ele vai ficar aqui na... Fica aqui parado. É, tá bom. É, aparentemente... Ele não quer fazer nenhuma ação, então... Ó o outro bicho gritando. Ah, aquele lado nós temos que ir, tem que vir para cá. Porra, só porque eu subi o desgraçado agora pula. Ae, consegui. Calma, trigo. Está tudo tranquilo. Olha, tem comidinha aqui, rapaz. Vai lá comer, vai. E aqui tem um negócio para ativar, já vamos ativar isso aqui. E agora, será que ele comeu o negócio? Bom, se não comeu, eu não tenho culpa. Tá, vamos ver, vamos descer aqui. Olha, as quedinhas de frame, cara. É uma pena, né, que tem essas quedinhas de frame. Para cá não tem nada, nem comida, infelizmente. Ali embaixo tem... Tem uma comida. Então, vem para cá. Aí, soltei. Corre, malandro. Corre, só digo isso. Isso aí, mete tapa nessas porra aí. Já era. E o seu prêmio? O seu prêmio vai ser a comida, rapaz. Olha essa maravilha. Tem lances aqui no corpo do Trico. 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 Vamos lá. Vamos lá. O Trico pode subir, eu acho. Vamos lá. 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 Uma trap. Ah, o rabo dele ficou preso. Vamos lá. 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 Só falta mais um Isso aí, caralho Ih, ele tá machucado Ahimaki, caralho E tui no loco, oi ta, oto lico, oi reta O tu tu, queurega, ide da boi A o tu, caralho, tui ni zi Iki kan ate de quei da lozi Ahimaki 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 Nossa, a câmera não tá me ajudando, cara Atiramos as lanças Tava grudado ali no trico Acho que agora a gente pode seguir aqui o caminho Lá na frente tem mais um Lá na frente tem mais um Uau Tira essa porra daí, pô E aí 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 O Trico tá muito violento, cara. Fazer careio nele, ele vai silenciar, calma, 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 tá tudo tranquilo já. Pra cá não podemos passar, né? Porém, pra este lado aqui, tem abertura pra eu passar, então vamos ver. Uma caixa com comida. E aqui tem uma outra caixa, o que seria essa caixa? Dá uma patada aí, quebra essa porra. Aí, ó. Bastante comida. Depois desses combates aí, tá precisando comer. E aí, ó. Não vai comer? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá bom, tá bom. Vamos ver o que temos pra cá. Na dica de nada? Aqui vai dar treta, hein, cara. Tá com cheiro de treta aqui. Ah, abriu aquele portão. Tá bom. Curioso é essas portas aqui, né, que a gente não abriu nenhuma ainda. É, tem aquele outro lado ainda, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, mandei o bicho soltar, mas não tá indo. Vamos ver. Acho que agora vai. E aí, boa. Ah, esse burin já deve estar com as costelas tudo quebradas, de tanto que ele cai nessa porra. O que é isso? Precisa do bicho, certamente. Pra subir por cima. É, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui, cara. Depois a gente continua. Hoje ainda a gente já posta outro vídeo aí do The Last Guardian. Já postamos de uma parte cabulosa aí. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, favorito e se não é inscrito. Inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.